Música Não há como negar, o Benfica é cada vez mais made in Seixal e hoje vou falar-vos sobre um dos maiores craques da formação neste momento, Ronaldo Camará. Já sabem que o meu nome é Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe canada. Ronaldo Camará tem apenas 16 anos, mas já anda nas bocas do mundo do futebol há algum tempo. Um verdadeiro craque que está a crescer no Seixal, com um aspecto ainda franzino, mas com muita criatividade nos pés. Ronaldo Camará tem tudo para ser um futuro craque do Benfica. Quem já acompanha o canal há algum tempo já sabe que uma das minhas apostas para um dos futuros craques na luz é este jovem talentoso. Hoje vamos falar um pouco sobre Ronaldo Camará, mostrando alguns dos grandes momentos que este jovem jogador teve recentemente. E malta, hoje não vamos ter a análise ao jogo como é habitual, a razão é muito simples. Daqui a umas horas vou estar no Seixal da Luz, onde vou estar a fazer um vídeo muito especial para vocês, também como agradecimento por todo o vosso apoio este ano. Começámos 2019 com cerca de 2.500 subscritores e estamos cada vez mais perto da nossa meta, os 20.000. Portanto, se me virem no Seixal da Luz, venham dizer olá e trocar algumas palavras. Apesar de ser um miolo onde se sente mais confortável, Ronaldo Camará mostra uma grande vontade em explorar várias zonas do terreno. É um meio polivalente que tanto pode jogar na posição 6 como na 10, mas é a jogar a 8 no papel de boxe-to-boxe onde consegue mostrar toda a sua qualidade. Até porque o jovem de 16 anos consegue ler muito bem o jogo, para deixar sempre um passo à frente dos demais. Sempre de cabeça levantada, o jovem médio é muito evoluído tática e tecnicamente e apresenta uma extraordinária visão de jogo e qualidade de passos invejáveis para a sua idade. Tem fita fácil, o que torna-o perigoso no 1 contra 1 e que lhe facilita muito a incursão nos processos ofensivos. Prova disso é a sua veigo goleadora, algo bastante notável, para um jogador que atua na posição de médio. Cada vez mais focado no futebol, Ronaldo Camará explodiu e o seu aspecto franzino não será um entrave à conquista do seu espaço na equipa principal das Águias num futuro muito próximo. Ainda que seja bastante jovem, Ronaldo Camará já conta com passagens por Sporting e Benfica e um currículo bastante interessante. Dois títulos de campeão nacional de iniciados e dois títulos de campeão nacional pelos juvenis. Nesta temporada, Ronaldo Camará já se estreou a marcar pela equipa sub-23 das Águias, neste momento já conta mesmo com 3 golos na Liga de Velação. Por sua vez, ao nível das camadas jovens das seleções nacionais, Ronaldo Camará é também já uma presença assídua. É internacional pelo sub-17 e conta já com mais de 20 internacionalizações entre sub-15, sub-16 e sub-17. Ronaldo nasceu em 2003 na Guiné-Bissau e foi com 8 anos já em Portugal que conheceu o seu primeiro clube, o Atlético-Povoense, conjunto da Póvoa de Santa Iria. Bastou uma temporada para o jogador chamar a atenção dos olheiros do Sporting e ingressar na Academia de Alcochete. Seguiram-se 3 anos de formação de Leão ao Peito, só que em 2015 o Benfica, apercebendo-se toda a capacidade deste jovem, conseguiu levá-lo para o Seixal com apenas 12 anos. Nesse verão de 2015, o jovem médio decidiu mudar de lado da 2ª Circular e arrumar ao Benfica numa transferência que veio causar polémica nos rivais leoninos por terem deixado de sair um talentoso jogador rumo ao rival. Chegando aos 103 anos do Seixal, o jogador de 12 anos integra a equipa de sub-15 do Benfica e disputa 24 encontros, marcando 8 golos, uma ajuda preciosa para a conquista do título desse ano. Desde logo consegue demonstrar números notáveis se tivermos em conta que se trata de um jogador que joga no miolo e que estava a jogar num escalão acima. A temporada 2016-2017 trouxe novo salto competitivo para Ronaldo Camará. Nesse ano, dividiu o seu tempo entre a equipa de iniciados e a juvenis, onde totalizou 24 jogos e 7 golos, somando mais um título de campeão no escalão de iniciados. Na temporada seguinte, acabou por jogar um pouco menos, realizando apenas 13 partidas ao serviço da equipa de juvenis. Contudo, conseguiu ainda marcar 5 golos, quando tinha apenas 14 anos e conquistou o seu primeiro título de campeão juvenil. Nesse ano, assinou-se o primeiro contato com o Benfica, demonstrando que a aposta neste jovem começava a ser cada vez mais contínua. No ano passado, em 2018-2019, deu-se a verdadeira afirmação do jovem lusogniense. Voltou a representar a equipa de juvenis, onde fez apenas 6 jogos e 1 golo, o suficiente para dar um salto na formação e passar a representar a equipa de juniors do Benfica, com apenas 15 anos. Pelo juniors fez 31 jogos e marcou 6 golos, tornando-se um dos elementos mais importantes da equipa. Pelo meio ainda fez 3 jogos pela equipa sub-23. Ronaldo Camará habituou-se a bater recordes relacionados com a idade e, nessa temporada, tornou-se mesmo o jogador mais jovem de sempre a marcar um gol na UEFA Youth League. Com apenas 15 anos e 10 meses, o jovem marcou um gol frente ao poderoso Bayern de Munique, num empate a 2 bolas na Alemanha. Já nesta época é na Liga Revelação que tem brilhado e, com apenas 16 anos, já conta com uns impressionantes 17 jogos e 3 golos marcados. É já a peça fulcral desta equipa, que se encontra no 2º lugar do campeonato, com 41 pontos. Pelo meio fez parte da equipa encarnada que disputa a UEFA Youth League, onde os encarnados conseguiram a qualificação para os oitavos final. Ronaldo Camará participou em todos os jogos do grupo 6 e marcou um gol. Claro que todo este talento não passa despercebido aos tubarões europeus, que procuram cada vez mais cedo detectar jogadores com potencial. Há rumores que clubes como Manchester City, Manchester United, Chelsea e Barcelona estão a observar atentamente a jovem pele encarnada. Atento a esta cobiça, a estrutura encarnada não demorou em renovar com o jovem prodígio. Em janeiro deste ano, Ronaldo Camará assinou o contrato profissional até 2022. Caso continue a trabalhar e mantenha-se focado no futebol, vai ser mais um craque meio-desencial na alta roda do futebol. Camará tem tudo para triunfar e mais cedo ou mais tarde vai acabar por atingir a equipa principal do Benfica. Malta, e entretanto eu tenho algumas novidades. Como celebração de mais um marco no canal, vamos fazer mais umas perguntas e respostas aqui no 5 Minutos da Benfica. Sobre o Benfica, futebol, o meu percurso no jornalismo desportivo ou algo que tenham curiosidade. Até porque quando chegarmos ao patamar dos 20 mil subscritores, quero fazer um vídeo muito especial para vocês. Agora quero saber a tua opinião, amigo. O que é que achas de Ronaldo Camará? Achas que vai dar craque ou nem por isso? E já agora, qual é que achas que é o jogador mais talentoso neste momento no Seixal? Adorava saber a tua opinião, portanto não esqueça de o deixar na caixa de comentários. Bruno Lasch conquistou o prémio Best Public Leaders que distingue figuras públicas de mérito inquestionável nas áreas de liderança, na categoria de liderança desportiva. José Mourinho, treinador do Tottenham e Cristiano Ronaldo, avançado das vendas, também concorreu nesta distinção. Lamento a minha falta de comparência, mas neste momento estamos a festejar o Natal junto da família benficuista. Muito obrigado por este prémio, afirmou o técnico dos encarnados, através de uma mensagem partilhada no site oficial do Benfica. Para além de Bruno Lasch, também João Félix, avançado que se transferiu do Benfica para o Atlético de Madrid neste verão, foi um dos vencedores do prémio Best Public Leaders, mas na categoria liderança jovem. O espanhol continua interessado no empréstimo de Raul de Tomás no mercado de janeiro. De acordo com o rumo aos oriões da imprensa espanhola, o Clube Barcelona fez uma abordagem para a acedência do atacante 25 anos. Contratado no verão por 20 milhões de euros, Raul de Tomás está em afirmar-se no conjunto da Luz, contando apenas com dois golos em jogos oficiais, um frente ao Zérito para a Liga dos Campeões e outro contra o Vizela na Taça de Portugal. E, curiosamente, nos últimos dois jogos nem sequer foi convocado por Bruno Lasch. O Benfica, contudo, não pretende a saída do atacante espanhol na reabertura do mercado de transferências. Além disso, o espanhol também teria algumas dificuldades em suportar o seu vencimento. O treinador encarnado falou sobre a situação da RDT durante a conferência da imprensa, dando visão ao jogo com o Famalicão. Em cada momento há uma avaliação. Neste momento, por exemplo, o Vinícius está em alta e tem de se aproveitar isso. Eu próprio disse que não nos podemos esquecer que o Seferovic foi o melhor marcador na época passada e também falou da forma como Raul de Tomás trabalha. A qualquer momento, a RDT pode aparecer. Temos um plantel de 26 jogadores, mas só jogam 11. Os outros só têm de continuar a trabalhar para dar boa resposta quando surgiu a oportunidade, referiu o Bruno Lasch. O Benfica B e o Varzim empataram 3-3 numa partida frenética na 13ª jornada da 2ª Liga, na qual o triunfo podia ter caído para qualquer dos lados. Aos 15 minutos, um livre-direto de Tiago Dantas, que se viu na barreira, colocou a equipa da casa em vantagem por um zero. Contudo, o Varzim respondeu de forma contundente, dando a volta ao resultado com gols de Leandro Ruiz aos 24 e Alumeca aos 26. No segundo tempo, o Benfica B foi em busca do empate e acabou mesmo por o conseguir, num grande remate, Daniel dos Anjos, aos 72 minutos. Os encarnados estavam motivados e chegaram novamente à vantagem, aos 71 por Fripong, numa boa jogada de entendimento com o Maron Embaló. Só que a equipa nem teve tempo de celebrar, pois apenas 2 minutos depois, Leandro Ruiz voltou a marcar. Renato Paiva apostou num 4-4-2 nesta partida, com Sevilara a continuar na baliza. O quarteto defensivo foi composto por Ebuí, Pedro Álvaro, Morato e Fripong. Rafael Brito e Nuno Santos formaram a dupla de meio-campo. Os termos escolhidos foram Tiago Dantas e Kesebote. Por sua vez, a dupla de ataque foi Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos. Jogaram ainda o Maron Embaló, João Ferreira e Vinícius Ferreira. Este empate quebrou uma série de 3 vitórias consecutivas no Varzim, mas permitiu aos polveiros ascender provisoriamente ao 3º lugar. Enquanto o Benfica B somou a 4ª igualdade consecutiva e segue agora no 14º lugar da tabela. Grandes notícias na formação maltaica. A equipa sub-14 do Benfica está nos 4º de final da edição 2019 da International Champions Cup Futures. Dois triunfos perante os norte-americanos do ICC West e os franceses do Paris Saint-Germain e um empate perante os norte-americanos do New England Revolution, com nova vitória no desempate nas grandes penalidades, levaram as águias ao 1º lugar do Grupo 6 com 8 pontos, sendo que 6 são das duas vitórias, 1 é do empate e 1 ponto extra por ter vencido nas grandes penalidades. Agora nos 4º de final da competição, a equipa orientada pelo treinador Pedro Faria vai ter pela frente o Barcelona, líder do Grupo 2, num desafio marcado para hoje. Nos próximos vídeos vou continuar a acompanhar esta campanha internacional da equipa sub-14 encarnada. Muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloquem na caixa de comentários este é Crack do Futuro. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este foi um 5 minutos à Benfica. Então, gostaste deste vídeo, se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas! Saudações esportivas!